Eu estou aqui no estúdio, a gente está recebendo essa semana líderes comunitários aqui. Eu estou aqui com a mãe, a Ana, que vai contar para a gente a história dela. Você estava me falando, você está com a Neném Guarmin cinco meses, né? Só cinco meses, é aquele momento de muitos desafios para as mães e é também uma mãe solo. Como tem sido esse momento para você, esses cinco meses com o Neném? É muito desafiador, né? São desafios diários. Ele mesmo ficou agora com essa virose e quem é mãe solo sabe que precisa realmente ter a rede de apoio para conseguir lidar com esses desafios. É, a gente viu aí esse dado importante, né? De que nove a cada dez mães enfrentam dificuldades para fechar esse orçamento, as contas do fim do mês, porque além dessa rede de apoio que é muito importante, tem também o orçamento, toda a demanda que um Neném, que uma criança traz, né? É muito custoso, já é fralda, leite, fora os utensílios e a preocupação, né? Tem que ter sempre uma pessoa para olhar se caso a pessoa tiver um trabalho, uma outra rotina. É muito custoso e ser mãe solo está desafiador, realmente. Cada dia um novo desafio. Cada dia um desafio. Hoje ele ficou com quem para você estar aqui cedinho? Minha rede de apoio. Minha mãe, né? Que é a fã número um de gorducho. Está lá com ela esperando para eu tirar o segundo tempo para ela poder trabalhar. Então pronto. Está vendo aí a mãe dando apoio para a filha e assim segue, né? Segue. Cheio de amor, porque o que não falta é amor. Obrigada. Daqui a pouquinho eu converso mais com você, que é do Jardim das Margaridas. Daqui a pouco a gente vai falar da situação de lá do bairro. O senhor é do bairro de Paripto, certo? Paripto, com certeza. Bom dia, bem-vindo. Muito bom dia. Eu quero agradecer a oportunidade que a TV Era Tu dá para a gente, líder comunitário, para que a gente possa falar a situação de todo o nosso bairro. E lá, principalmente, o subúrbio ferroviário. A gente tem um grande problema com a saída do trem do subúrbio. Tem prejudicado muito a mobilidade do subúrbio. O trem faz muita falta. Dois anos sem o trem. Dois anos e alguns meses. E vem prejudicando a população. Esse é um dos maiores problemas, sem contar também de alguns pontos de alagamentos, que fortes chuvas que caem para o Salvador, principalmente no subúrbio, prejudica muito. Tá bom. Quero dizer para o senhor que o espaço está sempre aberto aqui, tá? E espaço aberto também para as autoridades com relação aí para trazer esse posicionamento. Falei com o Ana mais cedo com relação à maternidade, né? E agora, rapidinho, trazendo também essa demanda da sua região, que é o Jardim das Margaridas. Isso. O Jardim das Margaridas está sofrendo bastante com alagamento devido ali às obras da concessionária Bahia Norte. E a gente já entrou em contato, mas mesmo assim continuamos sofrendo. Mostramos isso aqui ontem, hein, Ana? A gente está atento acompanhando isso aí. Chegando para cá para conversar com o pessoal, né? Falar sobre essas demandas da comunidade. Seu Brandão, bem-vindo. Me conte aí, o que é que está pegando lá na sua região? O que está pegando é basicamente como está pegando em toda Salvador, né? Muita chuva, muito alagamento. Como em Mussolonga mesmo tem muito alagamento ali na área do açaí. Tem também São Cristóvão, que é atingido também por muito alagamento devido às chuvas. E é isso aí. Eu sou representante de uma associação. Sou diretor também de uma escolinha de futebol por nome 110 mais 1. Onde tem crianças e adolescentes. E a gente está aí nessa correria aí, brigando por o melhor para o nosso bairro. Já que o senhor falou que é de escolinha de futebol, eu entendo de futebol. Quando eu te perguntei aqui no intervalo... Pois é, eu falei, o senhor é que time, o senhor respondeu o que para mim? Eu sou sofredor. Olha para isso. Qual é o seu placar hoje? Qual é o palpite do senhor para esse jogo? 1x0 está bom demais para o Bahia. Está jóia, está bom demais. Então, obrigada, seu Brandão, chegando para cá para conversar. O senhor é da região de Caçange, não é isso? Isso. Bom dia. Eu queria, primeiramente, agradecer a oportunidade que a TV Aratu está dando para representar toda a comunidade, né? Abrindo as portas para os líderes comunitários, né? Na região do Caçange, Parque São Cristóvão, a gente está sofrendo muito, como o seu Brandão pontuou aí, na questão de chuvas e alagamentos. E a gente também tem um problema muito crônico, né? Que é a Condé, que ela vem realizando uma obra desde 2015, no Rio Pitanga, e que até hoje não foi feito nada nesse rio. Inclusive, eu quero convidar a TV Aratu para ir lá fazer uma matéria. A gente vai estar lá com vocês, tá bom? Espaço sempre aberto aqui. E olha, a gente vai encerrando o Bom Dia Bahia, mas eu quero lamentar. A gente recebeu essa semana, aqui na segunda-feira, o líder comunitário, o senhor Everaldo Azevedo Conceição. O Everaldo foi vítima de um infarto ontem à noite, em casa, toda a nossa solidariedade à família. Ele esteve com a gente na segunda-feira, aqui no estúdio, trazendo as demandas da comunidade dele, onde ele teve um papel fundamental e representava a associação dos moradores do Alto do Cabrito e adjacências. O enterro dele ainda não foi informado o horário. Obrigada pela sua companhia, você de casa. Encontro vocês amanhã, a partir das 7 da manhã, aqui no Bom Dia Bahia. Tchau, tchau!